Cadê Tereza? Será que arrumou outro crioulo, pois ainda não voltou? Cadê Tereza? Lá, 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 lá Cadê Tereza? Lá, 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 lá Tereza, minha deita, minha musa, gosto muito de você Sou um malandro, ciúmado, machucado, que espera por você Juro por Deus, se você voltar Eu vou me degenerar Jogo fora meu chinelo, meu baralho E a minha navalha, eu vou trabalhar Jogo fora meu chinelo, meu baralho E a minha navalha, eu vou trabalhar Cadê Tereza? Lá, 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 lá Cadê Tereza? Lá, 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 lá Tereza foi um samba lá no morro e não me avisou Será que arrumou outro crioulo, pois ainda não voltou? Cadê Tereza? Lá, 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 lá Cadê Tereza? Lá, 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 lá Tereza, minha negra, minha musa, gosto muito de você Sou um malandro, ciúmado, machucado, que espera por você Juro por Deus, se você voltar Eu vou me degenerar Jogo fora meu chinelo, meu baralho E a minha navalha, eu vou trabalhar Jogo fora meu chinelo, meu baralho E a minha navalha, eu vou trabalhar Cadê Tereza? Lá, 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 lá Cadê Tereza? Lá, 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 lá Cadê Tereza? Lá, 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 lá Cadê Tereza? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL